Olha, esse pastor ama Maria, será que ele vai ser cancelado pela sua igreja? Deixa eu te perguntar uma coisa, nós evangélicos pregamos a respeito de Noé, muito, tiramos o exemplo de Noé, sim ou não? Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus, a Bíblia fala que Deus achou graça em Noé, mas Maria não pode achar graça, prega sobre Noé, mas não prega sobre Maria, porque Maria não, existe sim uma discriminação, existe sim um ranço que foi criado maligno, porque você vê que pastores falam de todos, mas não falam de Maria, Maria foi uma mulher escolhida por Deus para cumprir um propósito que não é para qualquer um, diga comigo, não é para qualquer um, porque eu fico, como diz o curitibano, absurdado de ver, quando um crente fala assim, Maria era uma mulher igual a mim, Jesus também era um homem igual a mim, só que não, Santa Maria e Santa Sim, o próprio céu, através de um anjo, reconheceram nessa mulher, que faz essa mulher ter um up, será mais do que você e do que eu, e se agora, aí vai ter gente falando, ela necessitava da graça igual a todo mundo, todo mundo necessitou da graça, então a gente precisa tomar cuidado, para que na tentativa de não ser idólatra, não ser desrespeitoso com aquilo que Deus ama, ou com aqueles que Deus ama, no meio de um monte de menininha que com 14 anos já estava para lá de Bagdá, achou uma menina com os hábios puros, achou uma menina santificada, separada, honrada, serva de Deus, obediente, temente, Marinha era uma mulher igual a eu, só que não, você como evangélico, se reconheceu o Evangelho, viveu o Evangelho do jeito que o Evangelho manda, e respeitar as pessoas do Evangelho, principalmente aquelas que respeitaram o Evangelho, ou até aquelas que levaram o próprio Evangelho dentro delas, então como alguma bocuda fala, Marinha era uma mulher igual a eu, você fala, só que não, fala para ela, o anjo apareceu para você que dia da semana, verdade pastor, muitos evangélicos evitam até falar do nome de Maria, por causa dos católicos, e ficam excluindo assim, aquela que foi designada por Deus, aquela que inclusive, como você pastor falou, levou a própria palavra dentro do seu ventre, ou seja, levou Jesus, porque Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e os evangélicos, né, pregam, trazem exemplos de vários personagens bíblicos, mas esquece de Nossa Senhora, a humilde, né, a escolhida por Deus por causa da sua humildade, eu ouvi certa vez, uma live, ao vivo, um pastor pregando, em que ele estava pregando aquela passagem de João, capítulo 19, versículo 25, onde Jesus estava na cruz, e ali aos pés da cruz, estava sua mãe, Nossa Senhora, a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena, Ora, ele esqueceu de falar sobre Nossa Senhora, né, e pregou só sobre Maria Madalena, que Maria Madalena foi uma pessoa tal, e que ela, né, chegou até o ponto de estar ali nos pés da cruz, e esqueceu da mãe de Jesus, então é isso que acontece, né, infelizmente, eles vão buscar outros personagens, vão buscar, por exemplo, Davi, pregam o exemplo de Davi, que pecou, e em Nossa Senhora, a gente não vê nenhum pecado, pelo contrário, a gente vê o anjo, que é a voz de Deus, exaltando a ave cheia de graça, então fica a mensagem desse pastor, para todos nós refletirmos, e se você chegou até aqui, clica no coraçãozinho, e compartilha, meus irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe.